Proporcionar bons momentos Sem dúvidas, essa é a tarefa mais difícil que já fizemos Não foi só uma vez, mas confesso que sempre dá aquele frio na barriga E como se fosse a primeira Viva e sinta bons momentos ao lado de seus herdados Porque a vida também é fina disso E é isso que devemos guardar por toda a vida Bons momentos E esse é o nosso papel, meus chegados Proporcionar a vocês bons momentos Boas histórias, sentimentos ruins E que ficaram marcados para sempre em suas memórias E que ficaram marcados para sempre em suas memórias E que ficaram marcados para sempre em suas memórias E que ficaram marcados para sempre em suas memórias E que ficaram marcados para sempre em suas memórias E que ficaram marcados para sempre em suas memórias E que ficaram marcados para sempre em sua memórias E que ficaram marcados pra sempre em seus movimentos Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri